Opa E galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez que eu quero perguntar Mais um episódio do nosso querido Que método Com certeza Vamos lá para mais um EP E galera, a gente pode baixar aquele like Se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de Belém Belém e também acarcelar um membro Aqui do canal, isso vai ajudar muita gente, né cara Com certeza, ajuda demais Vocês não tem noção Deem uma olhada, são mais de 300 vídeos exclusivos para quem é membro Todo o conteúdo do canal Vindo aí de forma antecipada Para vocês, é super show Deem uma olhada que vocês vão gostar Pessoal que já é membro É só agradecer, muito obrigado Pela força, obrigado Gabriel Obrigado Arthur pelo apoia-se E muito obrigado Para o HBM, valeu pela força Que vocês dão ajuda demais, né cara Exato Como foi muito, muito, muito obrigado Esse apoio incrível Que você tá aprendendo muito Obrigado, meu Só tenho a agradecer, mano Gabriel Zerexão O Arte Muito, muito obrigado De coração Vocês são as lendas aqui do canal E cara, sem mais longas agora, mano Bora lá? Bora Então faz o seguinte, mano Manda uma chinesinha E let's go, mano Ok, cara Vamos lá Um Dois Três Vai Tóquio Yoshiwara É uma cidade, hein Oi? Você já foi? Não? Tá bom E você? É Nem saí da minha cidade Não fui nem pra praia Quanto mais E pra outro país Vai saber, né Às vezes tu mandou dessa, né Ah, eu queria, viu, mano Como eu queria A gente viu que ela tá presa ainda, mano Ó Mac São três esposas, né São Que que você acha disso, cara Do quê? Me dá uma repulsa Essa boca me dá Não, o fato dele ter três, cara Ah, não Não, é isso aí, mano Cada um com o teu Cada um com a tua vida, né, mano Se ele Se ele gosta de ter Se ele quer ter três E as três são de boa Em ser três, né Então aí tá suave, né, mano É, mas é meio estranho, né Você não concorda? Meio não é estranho É Pro nosso Pro aqui pro ocidente É, né, mano Acho que até pra lá, viu Acho que até pra lá É É que tem muitos países É Árabes, né Que tem essas culturas De ter mais de melhor esposa, né Uhum Ele vai usar só o ouvidinho do rato, né Fa que verão a costa, né Ó, ele tá muito perto, mano Ah Só que ela ouviu o espacinho dele Você viu? Agora que eu me liguei É Ela viu uns pés andando E uma roupa azul, né E aí a gente viu que agora Ele tá de azul, né Então aí ele ouviu É, a gente já tinha Meio que uma base Por causa do último ep É esse lugar mesmo É esse lugar mesmo Porque a gente viu essas penas caindo A parada é que deve ter Algum bagulho de ficar invisível Tá ligado? Ou ela tá É Tá vendo? Tá estranho, né Nossa, ele não sabe No que ele se meteu, rei Ele tá desarmado, mano Tá E ele correndo Ai, já vendeu tudo Já era o disfarce Correndo, gritando É, o disfarce é menos Ai, já é O cara vai levar um Olha Ele errou Ele errou porque o cara Entrou na frente, velho Foi Ele não sabe ser sutil, né Tipo, mano Ele já meteu Todo disfarce, né Pronto Agora ele vai vender tudo Mas é porque a parada, né Tipo, ele sente as coisas, né Por que ele fica sempre sem Camiseta, né Ele fala Atrapalha a pele dele a sentir, né Vai parecer que ele tá com o rosto machucado Mas não sei se tem pressão Nossa Ele sentiu a pressão, tá Foi Ó a gotícula Vai cair Caiu Quando cai Escorre o suor A gente sabe, né Mano Sentiu a pressão Será que ele sabe improvisar Porque se ele improvisa bem Mas ele vai Porque ele não vai Ele não tem coragem de enfrentar É a parada Ele lembra que Tem que lembrar que Ele tem medo Tipo, das paradas É Ele fica do outro lado Quando ele tá, né Quando vira moeda, né Sim Olha o meio que ele tá botando as menininhas Caramba Caramba Olha lá Tá machucado sim, ó Eu não falei pra você Ai, tá puxando pela orelha Eita, erguei a mina pela orelha, velho Nossa Nossa É porque tá erguindo ela pela orelha, tá ligado Tipo, puxando pela orelha Mano Cê é louco Tá apertando, velho E já, mano Meu Deus, velho Os disfarces vão acabar esse episódio, cara Esse episódio aqui, ó É brabo, mano É pra ser porrada, velho Acabou o disfarce, mano Eu acho que nem o nosso maninho O nosso maninho aí Eu esqueci o nome dele Até fugir o nome dele, meu Tanjiro Vai segurar o disfarce, mano Mas tá lotada de onha, velho Cê é louco É que o Tanjiro O Tanjiro é o que mais sabe disfarçar, aí, cara Tanto que ele tá mal cuidando das coisas aí, ó Limpa no chão Arruma nos bagulhos e tudo, né Filho, não tem um minuto da sport ali, né Tá Foi giz Sei lá o que ele passou Nossa Ah, o Danosuco já era, mano Danosuco ele pirou de vez, mano Ai, muito Ai, ai, cara Ele mandou escorpião, mano Tá, mano A orelha da criança estangrando, cara Ah Puta, quebrou Pode saber que a mandíbula dele foi quebrada, tá Mentira, né Eles são resistentes pra caramba, né Mas Sabe que esse anime que todo mundo é bem resistente, né Mas é uma porrada violenta, viu Uhum Tchau 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 Olha, se ligou que já é a mesma Há muito tempo, tá ligado? Porque é um Oni, né? Uhum Mas uma bela leitura, tá? Da mulher, tá? Uma ótima leitura E ligou todas as peças Ela só esqueceu, né, mano? Que se ela tiver certa Que ela não é uma humana Ia ser uma péssima ideia Contra ela, né? Com certeza Ah, interessante Interessante, hein, mano? Agora que eu me dei conta Você reparou? Essa parte que tá flutuante Flutuando, assim É a roupa dela É? É Tem que que fosse fita, cara Não, então Mas é a roupa dela, mano Tu não reparou, não? Que ela tava com a roupa toda Todo o corpo todo E agora ela tá com a Toda a cor para amostra, né? Hum Aí, ó Tá vendo? Os braços, ó Verdade Abdômen, tudo E assim Estilosa, tá? Tem um estilo aí, viu? Gostei Estilosa Vai fora, mano Nossa Olha Vai descar com o problema Quando é que você tem pessoa Você fica até Ó Isso aí é ela? Não Deixa ela ficar com a cabeça alta É Sabe que quem não olha pra baixo Acaba tropeçando em alguma coisa, né? Sim Ó Tá Tchau Tchau Você acha ela bela? Ah, mano Você acha bela Tem vinagre a sete Rachira, mano Rapaz Essa daí, hein Mas ele é Cheio das graças, né, cara Não Ele podia acordar na moda Já nervoso, né, cara Podia Tentar aquele bafinho de raio dele Já veio aqui Ah Que nojo, cara Demorou pra ele aparecer Ah, deixa ele quieto, mano Ele quer ser seu amigo, cara Ah, é Mano, eu queria que fosse Pernilongo aí atrás de você Vou manter as parênteses, né Vou manter as parênteses, né Olha É Porque ela não viu ainda O modo dele violento, né Nossa Não que eu Não, ó Deixando claro Não que eu ache que o modo dele Violento seja tão forte Quanto o Rachira Eu ainda acho que ele bem Feirou a não-Rachira Mas, né O modo violento dele É diferenciado, né, mano Claro O Tanjiro é o único Que não teve progresso ainda, né, mano Tipo, em relação contra o Oni, né Ah Porque o Abriu a boca, quer ver? Ah, o Nostoku até perseguiu Coisa, sentiu uma Ah, sentiu cheio da impureza Pô, mas é Mas eu vou te falar uma coisa Pra você, cara Sentir o cheiro da impureza Num bordel É meio complicado, né, mano Achei que tinha acabado Não, acabou Achei que tinha acabado e acabou Caramba Voou esse EP, cara É, mano O CP foi bem rapidinho, velho Foi, foi muito bom Ó, marcou, né Que ficou, né Ficou Ah, ficou um lado de maquiagem E o outro Cê tá maquiagem natural Ficou Cada um tem um Tem um olho diferente, né Cê viu Tá maquiagem natural Obrigado. 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 É complexo, hein, mano? Eu diria complexo, tá ligado? O mínimo que eu diria. É triste isso, viu? Mas agora... Infelizmente, né, mano? É o fim de uma era aí, né, velho? Infelizmente, mano. Que isso, pô? Tem que respeitar os zeníticos. Não, acabou. Ele faleceu, mano. Até parece, né? Cara... Você tem algo que você queria acrescentar, mano? Se não, eu vou parar de finalizar o vídeo aqui. Só o que eu ia falar, mano. Voou esse EP de Kimetson. Sim, passou. Nossa, Kimetson tá bem encaixado, né, mano? Agora encaixou gostosinho, né? Ah, eles tão fazendo bem. Com certeza. Tô adorando essa temporada. Mas esse rapaz aqui é esse mutante aqui de coração. E o famoso... Valeu! Falou! Falou! Aqui fica um agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela forcinha sana, o estouro. Que é brabo demais. Valeu, né, cara? Exato, mano. Como foi muito bem dito aí, cara. Como foi muito bem dito. Muito obrigado mesmo. De coração, cara. Por dar esse apoio incrível. Por o ajudamento do canal de pé. E, cara, ó... Só agradecemos mesmo de coração, ó. É isso, cara. O brabo. Falou! E é isso, né, mano? E é isso, né? E é isso. Obrigado.